Já temos uma grande deformação ali, a partir de 150 kg aproximadamente já começou a deformar. 426 kg, 460 kg ao máximo, uma enorme deformação da chapeleta, mas ainda resistindo, 550 kg, 600 kg, alongamento bem forte do aço da chapeleta, vai bater 700, 730 kg, 950 kg, 1040 kg, já deu mais de uma tonelada. 1.164 kg, 1.194 kg, já prestes a romper. Dei um pico aí de 1.222 kg, já caiu para 260 kg, porque já está removendo o parabolt. O parabolt está saindo inteirinho. E saiu o parabolt.